Fala aí turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo pra vocês no canal. Pessoal, nesse vídeo vamos quebrar aqui o Counter Strike GO de novo com o Ryzen 7 1900X 3D agora, dessa vez, a mesma 4090, o mesmo setup aí de antes, tá bom turma? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, manda pros seus amigos aí que gostam de ver essas curiosidades. Lembrando que isso aqui é assim, hoje eu acredito que seja o melhor FPS que nós podemos ter no CSGO. Eu vou conversar bastante com vocês sobre isso nesse vídeo, passar ponto de vista e por aí vai, porque sempre dá muita loucura esse tipo de vídeo aqui, o pessoal fica frenético, né? Conforme a gente já viu aí tantas vezes. Turma, recado especial antes da gente começar. Você que ainda não tem o seu antivírus, seja pro seu PC gamer, pro seu PC de trabalho, seja pro seu telefone iOS, seja pro seu Android, Android, nós temos parceria com a Kaspersky, que é a melhor empresa de antivírus do planeta, te oferece a melhor solução. Tem três versões diferentes, mas qualquer uma delas você vai estar muito bem servido. Desde a primeira, a mais baratinha, você tem a opção aí de ter já o modo jogo, pra não perder desempenho enquanto você joga e ser protegido contra os malware. Agora, por exemplo, a versão topo de linha te oferece até um VPN gratuito, ilimitado e seguro. É um exemplo, né? Também oferece um gerenciador de senhas bem interessante pro pessoal não ser hackeado por aí, tá bom? Em todos os nossos vídeos, na descrição, tem link pra compra e cupom de desconto. Se no momento que você estiver assistindo esse vídeo, tiver alguma promoção interessante, com cupom mais interessante, eu vou ter alterado na descrição, se não, é o valor padrão por aí mesmo, tá? Vamos lá, CSGO na tela pra vocês agora. Estou sozinho no mapa da Amirage, no teste que eu sempre faço há milhões de anos aqui no nosso canal, tá? Qual que é o objetivo disso aqui? A princípio, parece estupidez, só que não é essa a questão. Eu sempre chego aqui no mesmo ponto e monitoro qual que é o FPS máximo que eu conseguir. Aqui, como vocês podem ver, a engine do jogo já está quebrada, o boneco tá... tá estilo use and bolt aí, né? Tá aí correndo feito louco, né? Então, se antes com o 7600X nós conseguimos, nesse ponto, por volta de 1740, 1750 FPS, foi possível passar pros seus 1800 FPS aí em alguns momentos, ó, 1832, 1820 e por aí vai. Então, por que que eu faço esse tipo de teste? Tudo bem, se eu tinha o 7600X, cheguei aqui, era 1700 a 1750, agora já estou em 1800, então está melhor. Nossa, por que que você não roda o benchmark fixo lá da oficina? Cara, eu gosto de testar assim. Há muito tempo eu venho testando assim, entendeu? Só que rapidinho a gente já descobre o que a gente quer. Agora, vamos lá então o que que seria o FPS real aqui na jogatina. Antes, mostrar pra vocês a qualidade gráfica que eu jogo, muitos jogadores profissionais jogam. 1280, 960, 4x3 esticado, tudo no baixo e nunca desligar renderização multinuclear. Mas, na realidade, antes de eu mostrar, mata-matazinho, depois eu vou entrar no retequizinho da GC. Pra que tudo isso de FPS? Pra que? Pergunta agora, quer pôr no comentário? Põe aí. Se você é um jogador casual, você tem os seus 60, 75 Hz, claro que você não precisa de tudo isso. Totalmente dispensável. Se você já é aquele cara que, pô, casual, mas comprei um 4, 4, 6, 5, FPS mais alto vai te ajudar a clicar melhor. Frame time melhor, fire rate da arma melhor. Mas, Tito, você tá falando de mais hertz em monitor, não significa que eu precisaria ter só 144 FPS? No caso do CSGO, não. Esse é um assunto muito antigo, né? Tá até tendo rumor sobre a engine gráfica Cersei 2 pra corrigir esse fenômeno bichado no CSGO, que é assim. Se você tem 144 Hz de monitor, quando cai de 250, 200, o fire rate da arma já muda, a sensibilidade já buga, a experiência de jogo, ela fica ruim. Isso é uma característica do CSGO em específico. Isso é um fato. Eu sou desse meio, eu já joguei isso aqui. Eu comecei a jogar Counter Strike em 2002 na versão 1.3. E já venho estudando esse fenômeno há muito tempo. Já fiz tantos trabalhos aí com jogadores profissionais que sabem do que a gente tá falando. Então, assim, pra quem quer uma coisa bruta como essa? Pra quem vive do jogo. Pra quem trabalha com o jogo. Ou simplesmente pra quem tem condição financeira pra isso e quer ter o melhor possível. Aí é outro caso. Então, se eu disse que 144 Hz caiu de 250 FPS fica ruim. 240 Hz começa a ser a mesma coisa. Caiu de 300 começa a ficar ruim. 360 Hz? Pior ainda. Então, assim, isso aqui é nicho. Pra público específico. Mas não significa que ter um FPS monstruoso não vai te trazer benefício. Nesse jogo, tá? Nesse jogo. Rainbow Six eu jogo aqui, eu cravo em um 4x4 pra não ficar jogando energia à toa e esquentando meu computador à toa, por exemplo. Não muda nada, né? Vamos lá, então. Primeiro, testar bobagens da Valve. Vamos testar aqui um... Ah, ele vai dar aquele avisozinho porque eu coloquei um comandinho ali no CSGO pra poder funcionar o Afterburner aqui. E... Aí ele vai... É, reiniciar, modo confiável, lá, 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 né? Então, tem que dar um ok aqui duas vezes. Beleza. Vamos entrar primeiro no mata-mata. O que significa mata-mata? Significa 16 ou 20 players. E o CSGO, quanto mais players no servidor, pior fica o CFPS. Isso aí é óbvio. Num competitivo 5 contra 5, essa história muda um pouquinho, né? São só 10 players no total no servidor contando com você. E aí o CFPS tende a ficar melhor. E é por isso que nós vamos testar no retake da GC depois. Porque retake, são 9 players, mais ou menos o mesmo peso de competitivo. E a gente não estraga a partida de ninguém entrando e saindo dos servidores, tá? Inclusive aqui tá cheio de bots, né? Tem um pessoalzinho por aqui. Então, estamos aqui, escuro baixo. Supertime F3. Vou comprar uma outra coisa aqui. Vamos andando pelo mapa pra sentir aí o fenômeno, né? Vamos vendo aqui, ó. Sentir aqui o drama. 500 FPS com tudo isso de player. Parece baixo, né? Pra algumas pessoas aí podem pensar, mas só lembra da quantidade de players, tá? Lembra da quantidade de players aí. É ainda maior, né? Do que a gente tava falando. Isso aqui já começa a ser computador pros seus 360 Hz de monitor ou mais. Ó, mi FPS na base terrorista com tudo isso de player. Eu já começo a ficar ansioso pra testar o 5 contra 5. Lembrando que eu estou usando placa de captura. Então eu não tô tendo perda de desempenho pela captura de vídeo, tá? Mas ao mesmo tempo esse monitor tá em 60 Hz. Então, pra mim não tá muito gostoso jogar não. Esse monitor aqui é um 240 Hz, tá turma? É bom lembrar isso aí. Depois disso aqui eu vou testar o PUBG também. Porque provavelmente eu vou ver o maior FPS que eu já vi na minha vida no PUBG. Assim como eu tô vendo o maior FPS que eu já vi na minha vida no CSGO, né? Então, tudo que a gente for testar nesse computador hoje em dia de qualquer jogo, nós vamos ter o maior FPS possível. Vocês devem ter assustado, né? O pessoal que é inscrito, que acompanha todos os vídeos. Assustado com o FPS no Warzone 2, né? Eu também assustei. Eu já esperava, mas eu não sabia que ia ficar tão bom assim, tá? Essa é a verdade. A gente sempre sabe, ah, melhorou o processador, fez otimizações, vai ter mais FPS. Não adianta. Toda engine, ela pode ter o seu limite, mas a gente tá longe de conseguir chegar no limite de algumas engines aí, motor gráfico de jogo. Então, sempre tem algo a mais a ser explorado. Só que a nossa informática, ela demora um pouquinho às vezes pra nos ajudar. Chegou o 7000 3D agora os Ryzen aí, aí sim, né? Aí nós vamos ter muito mais desempenho do que nós já tínhamos em cima de processadores tão bons que nós já temos aí no nosso mercado, tá? Em resumo, é isso. Mas, momento bom pra vocês começarem a dizer o que vocês acham nos comentários. Agora, eu vou pegar, dar um kit aqui. O comando que eu tava falando pra vocês aqui é o seguinte, ó. Deixa eu mostrar. Alô, Third Party Software. Eu vou remover ele aqui, porque eu vou abrir o Anti-Cheater da AGC. E aí a gente vai entrar num retakezinho deles aí, pra gente sentir o drama. Lembrando que ele pesa mais do que se eu fosse jogar um MMzinho competitivo, né? Porque o Anti-Cheater da AGC está o tempo inteiro capturando a sua tela de jogo, a sua tela do jogo ali. Então, ele tem um peso a mais aí dentro do seu jogo, sem dúvida, tá? Então, o que vocês vão ver aqui no retake é a FPS que vocês teriam num Pug na AGC, ou qualquer outra plataforma de Pugs aí competitivos. E, ao mesmo tempo, no MM da Valve de patente, vocês vão ter um FPS maior do que isso aqui ainda, tá? Um pouquinho maior. Então, vamos ver aqui, internet favoritos. Eu tenho alguns servidores de retake aqui em favoritos. Tenho aqui um na Inferno, mapa bom, mapa pesado, né? Vamos botar pra lascar aqui na Inferno, só pra sentir o mapa pesado subindo ali pra região da B, né? O pessoal sabe isso daí. Eu vou dar uma exec na minha CFG, ela não tem nada demais. Vai ter FPS Mach 0, vai ter o braço do boneco mais longo, por aí vai, tá? Deixa eu ter a escolha automática aqui. Aqui, é claro, o FPS vai ser baixíssimo, muitos elementos da tela, raio-x e tudo mais, mas, na verdade, tá alto, viu? Na verdade, até achei que não fosse que tá alto. O Afterburner não funciona aqui na AGC. Deixa eu colocar aqui, ó. FPS 1, volume 0. Estou aqui no meio, 600, 700 FPS. Hum, nem consegui clicar muita coisa por aqui, não. No mapa da Inferno, imagine isso daí em mapa da Mirage. No outro processador, na Mirage, chegando no janelão, bateu 1000 FPS jogando, tá? Mapinha da Inferno, que é um mapa xarope, né? Então, vocês estão vendo como que tá a situação aqui, tá bem gostoso se jogar. Vamos ver aqui agora, só mais um roundzinho, depois eu vou pra outro mapa, pra vocês sentirem o drama. Posso abrir também o DM da AGC, mas vai ser um pouquinho pior do que vocês viram ali, se a gente comparar na mesma Dust 2. Cada mapa, é claro, isso muda o desempenho, então é importante lembrar isso aí também. Tem mapas que são mais pesados que os outros ainda, né? Nossa Senhora, o cara entra na minha frente, eu não vi nada. Não vi nada, a gente tá perdendo uns retakes cabulosos aqui. Morto é muito pior FPS. Aqui ó, tipo coisas assim ó, 1000 FPS do nada, 1100, 1120, coisas desse tipo que devem acontecer. Não vejo nada. Rapaz, mandaram, foi 2 aqui, não foi não? Isso é louco, bezerrinha é míssil, mito. Tá um amigão no tapete aí, vamos ver. Mais um roundzinho, quero jogar, só mais um só. Não vejo se eu consigo sair do zero. Seria bom. Mas é isso turma, já vai... Nossa, vai colocando nos comentários aí o que vocês acham. Vocês podem comparar com o controle de vocês mesmo, ou o pessoal que vocês já viram jogando na internet aí. Eu não tô acompanhando, vou ser bem sincero com vocês, então não tenho referências, tá? Mas se isso aqui tá maior do que eu já fiz antes, então tá lindo, tá? É isso que eu venho pensando. Sobre FPS aí. Cadê esses caras, velho? Vai ter um cara na areia aqui, xaropando. Não quero entrar aqui, ó. Nossa, consegui fazer um grande nada, estou de parabéns. Ó, vamos procurar aqui. Dura que esses servidores que eu coloquei em favoritos estão meio vazios, ó. É ansiente, não, 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 não. Achei uma overpass aqui. Vamos dar uma olhadinha em como é que vai ficar o FPS. Eu lembro que indo pro fundo lá, dentro do banheiro já tá batendo mil, só que só batia mil indo pro fundo. 1.200, tá bom. Tá bom, overpassinho aqui, ó. Overpass tem de até FPSzinho alto até. Retake B. Nossa senhora, cara. Essa flash foi dos caras. É. Realmente não tem o que falar, né? Isso aqui já virou computador pra 360 Hz aí o tempo inteiro. Fazer live stream vai cair pouquíssimo desempenho. Hoje em dia o NVENC melhorou muito, né? Usando placa de vídeo, NVENC melhorou muito, né? Então, ficaria basicamente a mesma coisa. Se perdesse 50 FPS em cima disso aqui que a gente tá vendo, seria muito, tá? Importante lembrar isso também. Bem configuradinho ali, é live, 1080p60, dá pra fazer com o NVENC. Cara, tava oizão ali. Eu achei engraçado bater mil FPS do nada, assim, eu acho comédio demais. Nossa, esse cara foi rápido, hein? Esse maluco aí foi rápido, hein? Só tem esse daí do time. E aí, vocês querem ver mais algum mapinha? Eu queria achar um miragezinho. Será que eu tenho? Será que eu consigo encontrar uma miragezinha? Vamos jogar mais um round aqui de Overpass? Depois vamos pra miragezinha. Depois eu vou gravar o vídeo do PUBG e finalmente botar meu computador pro canto dele lá. Ai, ai. O pessoal pediu bastante PUBG. PUBG é um jogo que eu guardo no meu coração, não tem jeito. Gosto muito também. Tantas coisas legais nós fizemos. Nossa, o cara matou cego, cara. Cego, 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 cego. Esse foi muito rápido. Agora vamos no último roundzinho de Saideira e ver se eu encontro uma miragezinha. É nóis. Pô, esse respawnzinho aqui é bom, hein? Não vai ter ninguém ali. O cara acertou o tiro em mim, velho. Atirando no outro maluco, ele acertou o tiro em mim. Acabado já. Deixa eu ir aqui pra região do fundo. Olhando pro fundo já tá meio FPS. Não pegava isso aí não, hein? Não pegava isso aí não. Era dentro do banheiro aqui. A gente só conseguia esses meio FPS aqui, ó. Nessa região. Interessante isso daí, né? Vamos vendo aqui. É, mas às vezes não adianta ter FPS alto. Skill não ajuda tanto. Deixa eu ver aqui, turma. Se eu consigo uma miragezinha. Eu sempre gosto de dar uma olhada na FPS da miragezinha. Porque chega a ser muito engraçado. Ah, mas não vai ter ninguém, ó. Warmap, Modes, Retake. Ok. Vamos dar um F5 aqui só pra confirmar. Retake aqui. Vai, meu amigo. 7 barra 9. Retake, Inferno, Anciente. Vou ficar devendo pra vocês, então, retake na mirage. Turma, eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. A gente se vê numa próxima. Um grande abraço e até mais.